Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando que é o Diogo E hoje aqui nós estamos jogando Traffic Hider Aqui Como é aí galera? Eu fiz um negócio Na lockpoint 1, não deu velho Como? Ah, tô nem aí Vamos ver em carreira Vamos ver aqui no primeiro né Eita, o Diogo começou aqui Eita Eita Vamos continuar aqui Eita Eita Pegou Ai Sedei, doeu, fui mexendo no nariz Eita Quase de novo Vai, pega o negócio Pega o negócio Pega o negócio Peguei Mais 30 segundos Tô com luz Vai, 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 vai Acelera Eita, pega Quase que eu bato aqui Foto, 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 foto Segundo Mão Continua com Oi, que delícia Vai Nossa Oi, que delícia Vai Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fluxo Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês de Viva Viu galera Galerinha do meu canal Então já deixa seu like Se inscreve no canal Cheguei Missão cumprida Missão cumprida Missão cumprida Missão cumprida Missão cumprida Ó, eu vou jogar três partidas pra vocês Aí Depois acaba o vídeo, tá galera? Porque senão o vídeo fica muito Muito Né? Como se faz? Esqueci Muito longo Eu acho que eu vou jogar Vou levar uma peça do meu primo Ah, já era Total 364 E agora eu vou jogar uma partida de tempo E aí E aí Não, não é o que eu estou lá. Se inscreveu-se no canal e itens, né? Não, eu quero assistir um brudinho não. Joginho velho. Joginho velho. Parece que também é morrido. Mangos, o aplicativo que devolve dinheiro nas suas compras. Use em milhares de supermercados e farmácias. Ative as suas ofertas e faz compras. Depois é só escanear seus cupons, acumular e resgatar. Seu dinheiro cai direto na conta. Baixe agora e comece a ganhar. Mangos, dinheiro de volta no seu dia a dia. Duvido. Se patrocina aqui é morrido né galera. Vou botar minha moto. Vou colocar outra nuvem. Agora vamos em carreira. Pronto, eu tenho aqui, Missão Fácil Tô subindo, né? Potência 2.722 É que cheiro, eu ainda peguei, galera Eita, pega! Comprar uma linda para nova Só quatro minutos Chega logo, chega logo, chega logo Eita, perigado Ufa Eita, perigado Eita, perigado Quatro minutos Não! Trabalho de ar Esse joguinho nem é legal, não gostei não Eita, perigado Eita, perigado Eita, perigado Eita, perigado Eita, perigado Ah, de novo Ah, três mil Tô nem aí É só um negócio Aqui Zé 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 Comprar Cláudia Os quinhentos Dominão Qual peça do seu jogo? Ah, focinho Pra quem não sabe, eu tenho setinha, já sei ler. 2 mil, 4 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 5 semanas. Pode chamar isso, meu galera. Tá feio, o cara ganhou 190 Pronto, agora eu já tenho 3.500 Então a gente tem que assistir mais um Experimente ir com a qualidade do melhor app da cidade Faça mais, pague menos de 99 Baixe já Dá pra comprar a sombra Comprei mais uma moto galera Aí eu vou pintar ela de preto Eita, pega mil reais Não, deixa verde Não, agora sem fim Quando eu cair O vídeo acaba Eita Não esquece que eu vou postar um vídeo Hoje de 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 FIFA Ai galera A última vez Mas o vídeo vai ficar muito curto né Ah, deixa Daqui 4 meses O canal vai acabar galera O canal vai acabar Daqui 4 meses Voltando aqui Quando cair Aí né Aí né Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fui 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 Fui